O adaptador pra ligar o rádio na luz, pra você mostrar lá pra cá. Tá? Se ele deve ser aqui, um de real. Cinquenta cento. O problema é conseguir, né? O problema é achar. Se não achar, eu acho difícil você não achar ali, porque eles têm tudo, né? Tá, eles têm tudo, né? Tudo eles têm. Galeria do Comércio. Aqui é a mão. Rio Branco, 156. Rio Branco aqui, né? É. Aí você vai nas lojas de informática, que geralmente, impressora, essas coisas que tem esse tipo de tomada americana. Computer shop, she say. There's one on here. It's a big grill. Mas primeiro você vê ali. Claro, amor. Tá bom. Feliz caralho, até aqui. Obrigada. Obrigada. Bora, ela matou, ela matou, ela matou. Música 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 Música